Bem-vindos a mais uma edição de Blizzard News, o seu programa de novidades da Blizzard. E galera, hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos explicando cada um dos sistemas da nova expansão World of Warpest Dragonflight. Se você não viu os outros vídeos, aproveita para conferir. Tem um vídeo só sobre a nova raça, com a história da nova raça, os poderes, como é que vai funcionar, tem um vídeo sobre as classes, tem um vídeo sobre os talentos, tudo que você precisa saber sobre a nova expansão, tudo detalhado você encontra aqui no Codex. E hoje nós vamos falar sobre uma das grandes novidades, o grande sistema da nova expansão Dragon Riding, em que os jogadores vão poder voar nas costas de dragões. Peraí, Codex, o voo já não tá liberado desde Band of Warpestade. Então galera, esse sistema é completamente diferente do voo que nós temos hoje em World of Warcraft. Por isso hoje eu vou explicar a vocês como funciona esse novo sistema, por que que ele é diferente e também, é claro, vamos falar sobre a polêmica, porque a comunidade do Guild Wars 2 hoje tá enfurecida dizendo que a Blizzard copiou o jogo, deu copy and paste no sistema que tem lá no Guild Wars 2. Tem algum problema copiar o sistema de outro jogo? Então galera, vamos falar um pouquinho sobre os Cavaleiros Dragões, como treinar seu dragão em World of Warcraft. o jogo é diferente. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo, porque infelizmente aqui no Brasil a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo, porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que tiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo e ele acaba com apenas os pacotes e com um desconexo. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por sete dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, para começar, para quem não comprou o anúncio da nova expansão Dragonflight, a grande revelação, o grande novo sistema da nova expansão é o chamado Dragonride, que basicamente o jogador vai virar um cavaleiro dragão e vai voar, vai andar pelas ilhas dracônicas com o seu dragão. Só que esse sistema, algumas pessoas poderiam falar, mas galera, Odex, a gente já voanou há 16 anos. O que que tem de novidade nisso? Esse sistema é totalmente diferente, não tem nada a ver com o sistema atual. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu explicar com vocês como é esse novo sistema, como é que ele funciona, por que que ele é diferente. Depois eu vou entrar na polêmica com o Guild Wars 2 e também tirar algumas dúvidas, porque, para dar um exemplo aqui para vocês, a Blizzard, ela revelou que os jogadores vão poder voar logo no início da Zeta Drakont e todo mundo ficou feliz. Só que ela esqueceu de falar que, na verdade, eles vão poder voar só com esse novo sistema. sistema, por enquanto, pelo que nós sabemos, não vai ser possível voar com as nossas montareias em Dragonflight. E esse novo sistema é muito mais restrito, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, por enquanto, nós temos pouquíssimas informações sobre esse novo sistema. Parece que nem a Blizzard sabe ainda que ela tá na fase inicial. Para a gente entender melhor como vai ser o Dragon Ride, a gente tem que ir para um outro jogo, para um concorrente, que é o Guild Wars 2, e aí que tá a polêmica. Por quê? Basicamente, o que a Blizzard fez foi um copo em peixe do sistema de voo do Guild Wars 2 que colocou no World of Warcraft. Ela copiou como funciona lá e coloca aqui. Até as imagens são muito parecidas do sistema do Guild Wars 2. Para quem não conhece, o Guild Wars 2 tem os melhores sistemas de montaria de todos e melhores. Por quê? Lá, cada montaria tem funcionalidades diferentes. Como assim? Você tem um coelho que ele pula muito alto. Então, se você quer chegar num lugar muito alto, você usa o coelho. Você tem a montaria que plana sobre a água. Ele não voa, mas ele consegue voar em cima da água. Então, se você quer atravessar um lago, você tem que usar essa montaria. E lá, você tem a montaria que voa, só que ela não voa exatamente. Ela plana. Ela pega a velocidade e vai planando. E pelo que foi mostrado, o sistema é exatamente igual. Como é que é esse novo sistema? Qual que é o diferencial? Basicamente, como é que vai funcionar? Quando nós chegarmos na ilha dracônia, nas ilhas dracônicas, o jogador vai liberar esse sistema de Dragon Ride, em que ele vai fazer uma amizade com um draco. Apesar do sistema chamado Dragon, na verdade, nós teremos um draco, que é uma versão mais primitiva dos dragões. O jogador vai ter acesso a quatro drates, cada um de uma cor. Mas para você liberar, você vai começar com um deles e vai ter que fazer outras coisas para você liberar os outros quatro drates. E à medida que você tiver esses quatro drates, eles são totalmente customizáveis. O que isso quer dizer? Você pode customizar tudo o que você quiser. Você pode mudar a aparência, o chifre, o rabo, a cor. Você muda tudo o que você quiser. Colocar a armadura, tirar a armadura. É totalmente customizável. Agora, o grande diferencial é como ele voa. Por enquanto, a única montaria que vai voar nas ilhas dracônicas é esse draco. Só que ele não voa normalmente como eles voam no World of Warcraft. Esse novo sistema de voo, ele leva em conta a física, o peso, a gravidade, tudo isso que o voo realmente deveria levar em conta se fosse no mundo real. O que isso aqui quer dizer? Quando você estiver voando, se você apontar para baixo, você vai ganhar velocidade porque você está descendo a gravidade tanto quanto para baixo. Quando você apontar para cima, você vai perder velocidade. Se você estiver com mais peso, não ficou muito claro, mas se o dragão for maior, se estiver levando muita carga, não sei. Mas se estiver com muito peso, ele vai mais devagar. Então, é um sistema de voo que leva em conta todos esses outros aspectos para o jogador. Além disso, esse draco, ele não pode voar o tempo que ele quiser. Ele vai ter algum tipo de limitação, barra de fatiga, barra de resistência, que ele só vai poder ficar voando um certo tempo no ar. Depois, ele vai ter que descer e vai ter que esperar a barra dele voltar, vai ter que esperar alguns minutos, não sabemos. Mas ele vai ter que esperar ele poder voar novamente. Então, como é que funciona? Você está em uma montanha, aí você pula da montanha, ele vai planando, aí você pega a velocidade, aí você sobe, ele vai subir mais alto, e aí você vai subir em outra montanha. Ou você está voando, acabou a sua resistência, você vai ter que descer, vai ter que ficar lá embaixo, vai ter que esperar voltar para você sair voando. Não ficou claro se ele voa ou se ele plana. Parece que ele voa. Porque planar, você tem que começar em uma superfície, tem que começar em um lugar alto para você tentar chegar em outro lugar alto. Porque aí você vai ter que usar a gravidade para você ter que chegar lá. Parece que ele realmente voa, mas basicamente é uma limitação do voo que você só vai ficar certo tempo no ar. Além disso, esse novo sistema vai ter habilidade, vai ter talentos desbloqueáveis, vai ter uma trilha de talentos. Como é que ele funciona? Quando você começar, o seu Draco vai estar no nível X, e você vai ter que evoluir o seu Draco, vai ter que aprender novas habilidades, para poder com que ele fique mais tempo no ar, para que ele ganhe velocidade, para que você possa acelerar, para que ele bata as aulas mais rápido. São todas essas mudanças, são todas essas habilidades, que vão deixar o voo mais dinâmico, e mais interessante nas trilhas dracônicas. Então, pelo que deu para entender, esse vai ser o grande farm e o grind da próxima expansão. Você tem que liberar, você tem que upar o seu dragão e liberar. Porque alguma das habilidades, você dá uma tambalhota, você girar, você vai ter que aprender, e aprender, o que quer dizer aprender? Você vai ter que pegar a reputação de uma facção, você vai ter que fazer uma conquista, nós não sabemos ainda, mas a Brilus, ela pode colocar, ela pode separar essas coisas em vários lugares, que fazendo o PVP, fazendo o PVP, não sei, ela pode colocar isso em tudo quanto é lugar em World of Warcraft. Então, na verdade, o Dragon Grind, é um novo sistema de progressão horizontal do World of Warcraft, em que, em vez de ter um grind, para você ficar mais poderoso, lendário, conduíte, você tem um grind, um sistema alternativo, que faz se você quiser. Na verdade, faz se você quiser não, porque se você não fizer, você quase não vai poder voar. Porque, como vocês perceberam, o sistema de voo vai ser muito limitado. E se você ignorar o sistema, você vai poder voar muito pouco nas Ilhas Dracones. Então, você vai levar mais tempo para chegar nos lugares. É. Olhando para esse lado, não é um grind alternativo, não é um grind que você possa ignorar, porque é muito importante para tudo. Vai ser muito importante para fazer quest, vai ser muito importante para fazer voo de quest, vai ser muito importante para você andar pelo mar. É, você vai ter que fazer, né? Mas é um grind que, pelo menos, não aumenta o seu poder. Então, galera, resumindo, você vai ter o seu Draco, que você vai poder customizar como você quiser. Só que esse Draco, ele vai poder voar, mas por um tempo limitado. E ele vai elevar todo o sistema de física, de gravidade, de peso, tudo isso em conta quando você estiver voando. E você vai poder melhorar o seu Draco, só que para isso, você vai ter que fazer, você vai ter que liberar, você vai ter que explorar as Ilhas Dracônicas para cada vez descobrir novas coisas para o seu dragão. Basicamente, isso que vai acontecer. Agora, galera, uma questão bem delicada sobre essa questão da cópia. Será que a Blizzard, ela realmente copiou o Guild Wars 2? Sim, ela copiou. Nós não temos muitas informações, sistemas ainda, de como vai ser o Dragon, Hydra, mas vendo, escutando o sistema, é igual, é exatamente igual ao que tem no Guild Wars 2. Então, sim, ela copiou. Agora, galera, o mais importante, isso é ruim? Isso é um trash? A gente tem que brigar com a Blizzard porque ela copiou? Claro que não. Para quem não sabe, a grande qualidade da Blizzard sempre foi pegar o que o concorrente fazia e melhorar. O World of Warcraft não foi o primeiro MO. O sistema de hide do World of Warcraft é o sistema de hide do EverQuest. O sistema de Quest do World of Warcraft é o sistema de vários outros MMOs. O Diablo, ela pegou outros RPGs que já existiam e melhorou. O Warcraft não foi o primeiro RTS. Ela pegou o sistema de RTS e melhorou. A Blizzard, ela sempre, Overwatch, ela pegou o sistema dos jogos de ação que já existiam e fez um jogo melhorado. Então, a Blizzard, ela sempre foi conhecida por ser aquela empresa que pegava a ideia de outras empresas e melhorava. quando ela tentou criar os seus próprios sistemas a partir do World of Warcraft, foi quando ela começou a se complicar. Porque ela nunca foi boa em criar coisas novas. Ela sempre foi boa em pegar o que o seu concorrente fazia, trazer para dentro de casa e melhorar, aprimorar aquele sistema. Então, ela olhar o que o concorrente está fazendo é totalmente normal. Até porque ela, o World of Warcraft, copiou vários jogos e outros jogos também copiaram o World of Warcraft. porque eu também vi gente falando, não, mas é um absurdo porque todo mundo copia o World. Todo mundo copia o World, mais ou menos. Mas muitos jogos copiam sim, assim como o World of Warcraft. O World of Warcraft, o World of Warcraft, não inventou o mercado dos M.O.S. A interface do U.O.S., ela é muito parecida com a interface de outros M.O.S. que a gente tinha antes também. Então, tudo no World of Warcraft, grande parte, pô, o universo do World of Warcraft é inspirado, diria, copiado do Warhammer. Então, não existe essa de que copiou, então é um absurdo, é, tem que, a gente tem que brigar com a empresa, é um traje para a empresa porque copiou. Porque vários jogos copiaram o U.O. e o U.O. copiou vários jogos. Isso é normal. Isso é bom para todo mundo. Porque se a Blizzard, ela pega o sistema do Guild Wars 2 e melhora, isso é bom para o jogador do World of Warcraft, mas também é bom para o jogador do Guild Wars 2. Porque aí, a equipe da NET pode ver o que a Blizzard fez e melhorar mais ainda. Copiar as melhorias que a Blizzard fez, colocar no seu jogo também. Então, não tem problema se você pegou e você copiou um sistema. O mais importante é como esse sistema fica no final, se ele está divertido ou não. Se o sistema ficar melhor, ótimo. Se o sistema ficar bom, ótimo. O ruim, problema é se você vai ficar ruim, né? Mas, então, não tem porquê ficar brigando, as comunidades ficarem brigando. Primeiro, porque isso é um jogo. A gente está aqui para se divertir. Segundo, que isso não trabalha para a empresa. A gente está aqui para jogar. A gente paga para jogar os jogos e ficar brigando por causa do jogo, virar defensor, virar advogado de empresa multimilionária que nem sabe o nosso nome, não está nem, seja do World, seja do Guild Wars 2, não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que se divertir. Se ficar legal no World of Warcraft, bom para os jogadores do World of Warcraft e bom para os jogadores do Guild Wars 2. Se tem uma coisa boa no Guild Wars 2 e querem levar para o Final Fantasy XIV para o Autodesk e o Final Fantasy XIV, é melhor para todo mundo. Se tem uma coisa boa no Final Fantasy XIV e o Guild Wars 2 quer pegar, pega, melhora. Ficar nessa nóia, não, tem que copiar, tem que ser... Nenhum jogo hoje em dia é 100% revolucionário, é 100% novo, isso não existe mais. O próprio Guild Wars 2 pegou vários elementos também de outros jogos. Isso é normal. Todo jogo vai fazer isso. Então, galera, o mais importante é ver como vai ficar o sistema, se não ficar bom, se não vai ficar bom. E só relembrando aqui, o voo nas Ilhas Dracônicas só vai ser liberado com Dragon Ride. Não vai poder voar normalmente nas Ilhas Dracônicas. Eu achei interessante esse sistema, tem que ver como é que vai funcionar. Eu não sei se eu gosto tanto de imitar, eu ser obrigado a voar com o meu Draco e não poder voar com a montaria que eu gosto. Beleza, se tem um sistema que está funcionando, por que não deixa eu voar com o meu Draco, com a minha montaria que eu gosto de voar usando o sistema também? Vai ter uma limitação? Beleza, eu entendo ter uma limitação, mas deixa eu voar também com a minha montaria que eu gosto, que eu levei anos para farmar, deixa eu voar com a minha montaria com o sistema que é legal. Eu acho, a minha sensação é que a Blir está preparando que se o sistema for um sucesso, daqui para frente só vai ter voo dessa maneira. O que vai ter o voo é a maneira dela agradar os jogadores que querem o voo liberado, mas também, por outro lado, agradar os devs que não querem que o jogador possa voar o tempo inteiro porque acha que tira um pouco da experiência do jogador. Então, se funcionar, eu tenho quase certeza que ela vai usar isso para todas as próximas expansões do World of Warcraft que a gente vai ter o voo limitado. E se for legal, ótimo, mas se não for legal, eu espero que a Blir escute o nosso feedback e não coloque isso nas outras expansões, tá? Então, por enquanto, eu achei interessante, até porque, como eu falei, no Guilherme 2.2, o sistema de montareias é muito bom, funciona muito bem, melhor até do que o próprio World of Warcraft. Então, pegar isso que funciona dos jogos, de trazer pro, eu acho uma boa ideia, mas como ainda está muito cedo, como ainda está no início, como é que vai ser esse farm? Vamos levar 4 meses para poder liberar tudo no seu dragão, no seu Drake, para você poder voar? Vai ser um farm muito mais rápido, vai ser um farm melhor? Como é que vai funcionar esse sistema? Enquanto a gente não tiver informação, não dá para falar vai ser bom, vai ser ruim, mas pelo menos é interessante, tá bom, galera? É isso. E para completar, eu quero muito saber o que tem de vocês, porque tem porém que é do meio, o que vocês acharam desse novo sistema de voo? Se eles gostaram do Dragon Ride, acham que vai ser interessante, acham que vai ser legal, vocês não gostaram, por que vocês gostaram, porque acham que vai ser legal e por que eles acham que não vai ser legal? Vocês acham que é bom limitar o voo nas Ilhas Dracones? Vocês acham que é melhor limitar o voo, acho que não, tinha que liberar o voo também, quem quer usar o Dragon Rider, usa, quem não quer usar, não usa, o que vocês acharam? E tem problema copiar o Guilherme 2 2? É ruim para o jogo copiar o que os outros jogos fazem e melhorar? Vocês querem que a Abril copie as coisas depois dos outros jogos ou não, eles têm que inventar? É um absurdo, ela tem que ter vergonha de copiar os jogos. O que vocês acham nessa discussão? Quem está certo? Abreus copiando, a comunidade Guilherme 2 2 reclamando ou as duas estão erradas? Escreva aqui embaixo, deixe de comentário porque é a sua opinião que é o mais importante aqui no Codex. Deixe que eu me dar a sua opinião aqui embaixo, surpreendam sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.